Por que você me olha assim? Qual o seu medo? Alguém já te fez sofrer Qual o seu medo? Diz pra mim Se por amor já veio a sofrer E agora tem medo De amar e se envolver Qual o seu medo? Diz pra mim Sei que palavras não vão adiantar Se o coração não quer acreditar Confia em mim, não vai se arrepender O que eu mais quero é não te ver sofrer Amor sincero tenho dentro de mim pra te dar É só você querer e arriscar Pois não é ilusão, nem tão pouco atração É mais forte do que pode pensar Não sabe o quanto já sofri por amor Conheço bem essa dor que destrói E causa insegurança demais Pra você superar Tem que uma chance se dar E não ter medo de se apaixonar Deixa eu te amar 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 Querer arriscar, pois não é ilusão Nem tão pouco atração É mais forte do que pode pensar Não sabe o quanto já sofri por amor Conheço bem essa dor que destrói E causa insegurança demais Pra você superar Tem que uma chance se dar E não ter medo de se apaixonar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar